Trente negro, de cor escura Braga com cor de rosa No bocal, em pedra dura Chinês, em meio de Taiwan Amaral, olhos em pico No cigarro do leste, um zucar Entrou num bar com ar assim Quando o braço vai triste Tira culto e lente Quando o vas do cego Quando Quero, porque amanhã Faz gritar Ai, mamãe, ai, mamãe Tira culto e lente, um zucar Tira culto e lente, um zucar Tira culto e lente, um zucar Que le ganan a cualquiera Sin tocarlas Prefiero no rendir Pero es que me buscan la boca Lo fácil sería llevarnos bien Pero prefieren ser idiotas Hace rato estaba rota Hay cosas que para siempre, otras que nunca Tú eres de lo que no, así que aparta Me estoy haciendo amiga del nudo de la garganta Me cuentan lo que afecta y lo que importa Que si me callo crece y si lo grito explota Que mi mayor pecado es escupir lo que me mata Que más vale sola que rodeada de esas ratas Que puto asco de gente Yo aquí diferenciando lo importante de lo urgente Mientras se dan de hostias los productos con el arte En sus ojos si me pierdo y en su risa Y en su mano acariciándome la cara mientras sueña Infancia bendita Que no te roce el aire que le rajo todas las tripas Deixan-se de barco de ventas Juntos de un contentamento Sem sequer questionar Mentes carregadas do que deben questionar En cortes que te bailas para te pôr Que no lado não sabem cantar Deixou-se ao sol de solito Deixou-se levar florento Com desmarcados de espada de pintado E sem fazer perguntas Tanta gente sem casa Tanta casa sem gente Tanta gente sem casa Tanta gente sem casa Tanta gente sem casa Tanta gente sem casa Casa com asas Só para ser gente Tanta gente sem casa Tanta casa sem gente Tanta gente sem casa Tanta gente sem casa Tanta gente sem gente Quando a gente se casa Casa com asas Só para ser gente Nada da vida se alcança sem dar Sentido e amor à luta Nada da vida se alcança sem dar Sentido e amor à luta Nada da vida se alcança sem dar Sentido e amor à luta Nada da vida se alcança sem dar Sentido e amor à luta Nada da vida se alcança sem dar Sem ti E agora E agora E agora E agora